Oi amigas, estou indo buscar o bolo da Júnior, eu fiquei incubido, estou voltando do trabalho agora e fiquei com a resposta de buscar o bolo e refrigerante, aí eu passei no mercado, já peguei o refrigerante e estou indo agora buscar o bolo, hoje é aniversário da nossa princesa, está fazendo 8 anos, estou indo aqui buscar o bolo, hoje em dia é feito banho, entrei mais cedo na marcenaria, para poder chegar mais cedo em casa, para aproveitar o melhor dia, com as mulheres da minha vida Já cheguei aqui, ontem encomendou o bolo aqui no ateliê dos bolos A gente encomendou o bolo aqui no ateliê dos bolos, vou colocar no YouTube, com as migas do canal Esposa Virtuosa Olha lá O melhor bolo da região O melhor bolo do Recanto Verde do Sol, o pessoal falou aqui, e é verdade, então a gente descomendou o pastel naquele dia e comemos bolos de pote, uma delícia de Nutella Tá bom Estou bem delicado, né? Ficou lindo, ela vai amar Bom, eu vou levar o bolo, porque vou levar na mão porque eu sem calo, né? Aí eu vou levar ele na mão mesmo, tá? Bom, amigas, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Hoje é aniversário da nossa primogênita, né? Da Juju, que está completando oito aninhos E hoje é um dia especial, porque a gente vai dedicar pra ela, né? Encomendamos um bolinho, ela disse que ia comer pizza E a gente estava pensando também em fazer lanche, né? Mas eu acho que a pizza vai ser mais prática, né? Então ela escolheu, ela vai querer comer pizza, então a gente vai passar a noite juntinho Vamos ver se a gente assiste um filme, a gente vai comer, né? Cantar parabéns, vai ser uma noite bem gostosa Então, continua acompanhando esse vídeo, porque tá uma delícia Boa noite! Fala boa noite pras migas, amor Boa noite! Tô com sono Boa noite, boa noite Ai, me põe sozinha! Sem vergonha Cuidado, Bela E tá aqui a nossa aniversariante da noite, a nossa Moana Nossa princesa hoje tá fazendo oito anos Fala pras amigas, fala oi pras migas, Ju Oi, migas Fala se essa daqui não é mais bonita que a Moana É mais bonita que a Moana essa aqui Essa daí é a Joama Essa daí é a... Joama? Joama! Joama! O papai me inventou A Bela bateu no palmo, ó Pra beleza da irmã dela Será que ela vai ter o cabelo grandão, cachadão? Será que a Bela vai ter o cabelo cachadão assim, que nem o da Juju? Grandão assim, migas? Olha que coisa mais linda Hoje é o dia da nossa princesinha Fazendo oito anos Oito anos que nos faz feliz Oito anos que nos traz alegria Né? Nossa primogênita Nossa princesa, né amor? E o Cláudio morrendo de sono Então se você, você não quer bolo? Lógico que eu quero Você não quer pizza? Quero Você não quer refrigerante? Quero Então Vou comer tudo isso e depois vou dormir Nem pensar, você vai jogar comigo Tá bom Combinado Canta aí filha, a música da Moana Não me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou E se as ondas abrirem pra mim de verdade Um dia eu vou Pra casa eu vou Festa na mexiga Mais tarde A pizza já tá aqui gente Pedindo duas pizzas Né? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Essa aqui é de Bauru A favorita da Juju no momento E essa outra aqui gente É metade portuguesa E metade americana, né? Que vai atum A gente gosta bastante de atum Olha gente Tá aqui as duas pizzas No refrigerante Uma a gente vai Vai comer agora E o outro é pro bolo, né? Eu até ia separar agora Uns talheres Uns pratos Mas o Claudio falou assim Não amor Põe no prato Que a gente vai comer na mão Aí eu já vou colocar aqui No prato pra gente, né? A gente come com a mão mesmo Né? E é isso aí migas Então vamos lá Agora chegou a melhor hora A hora de comer Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, gente, o bolo da Juju. Que coisa mais linda. Meu, ele tem brilho. É, ele brilha. Brilha que nem você, filha. E tem a moana. É, a moana. Aí esse palitinho aqui é a vela, né? O caldo já vai acender agora pra gente cantar parabéns. Tá vendo o galo? Olha isso, gente, ó. Não pode vir uma câmera, ó. Fala, Casmiga, fala. Fala, Casmiga, olha lá. A câmera. Ela tá com sobra. Tá gritada. Parabéns pra irmã. Parabéns pra irmã, Isabela. Bate bom, Isabela, vamos lá. Bate bom, bate bom. Eee! Parabéns pra irmã. 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 A CIDADE NO BRASIL